Agora, ô mestre, antes de a gente ir direto a esse tema de um desafio que teve teu e tá na internet, né, de um fisiculturista e tal, semana passada fiz aqui um debate no canal sobre jiu-jitsu arte marcial versus jiu-jitsu esporte, ou se jiu-jitsu ainda é uma arte marcial ou não, porque, sabe, né, esse negócio tá um pouco se quebrando, então a gente tem debatido pra tentar fortalecer esse tema, e eu fui rever essa tua luta, e revendo a luta vi várias coisas bacanas ali, teu rosto, tua concentração, a distância, né, marcando a distância e tal, e me ocorreu pra essa entrevista uma pergunta pra esse tema, que é o seguinte, o jiu-jitsu arte marcial distância, aquela distância que você tá seguro e a distância que você tá seguro e o meio termo, que ali você toma soco, isso é o jiu-jitsu arte marcial pra valer porrada, vamos dizer assim, né, e o jiu-jitsu esportivo te deixa segurar, e você fica exatamente na área que não deve ficar, né, exatamente, você vê como tem um conflito claro entre a prática dos dois, vem cá, segura na minha gola, pô, mas daqui eu tomo soco, meu, e você tá fazendo isso todo dia, então você cria aquele negócio do movimento... Memória muscular. Memória muscular. Me fala sobre isso e vamos falar dessa luta, mestre. Olha, a memória muscular é uma coisa muito simples, é muito simples você pegar isso, aquela pessoa que você pratica a defesa pessoal, a defesa pessoal tem que ser praticada assim, diariamente, eu na associação, todos os meus alunos têm que saber a defesa pessoal, todos têm que saber, porque a defesa pessoal vai deixar você utilizar esse jiu-jitsu que nós temos, que é uma coisa preciosa demais, o jiu-jitsu é uma arte marcial inigualável, imbatível, mas nós temos que ter a consciência da defesa pessoal pra gente saber se proteger e saber trazer o adversário pro nosso território. É aí que vem a arte marcial, é você conhecer as tuas juntas, conhecer as tuas, todas as tuas juntas, você é responsável, nós somos responsáveis pelas nossas juntas e nós temos que ser responsáveis também pra você encurtar a distância entre você e o oponente e se você não conseguir encurtar essa distância, você tem que botar alguma coisa entre vocês dois. Tem que ter alguma coisa entre vocês. Começa com a distância, então você tendo uma distância, que é aquela distância do pisão, você sabe que o cara não pode te acertar, ele não consegue te acertar. Aquilo ali é um truque do Helio Grace, que ele sempre fez isso, nós treinávamos pisão diariamente, diariamente. Ele tinha um punching bag, um saco de pancada bem forte, bem pesado. Aí o Rickson puxava o saco de pancada assim, largava o saco de pancada, a gente tinha que parar o saco de pancada perfeitamente com o pé alinhado e o saco de pancada não podia rodar pra nenhum lado nem pro outro e tinha que ficar parado certinho. ali nós começamos a pegar a noção de distância pra briga. Quer dizer, na hora da briga, se você tiver aquela distância, se você souber aquela distância, você não vai tomar aquele socão. Você pode depois pensar. Você não vai tomar o nocaute. O nocaute fica... A chance do nocaute diminui muito, a porcentagem. Porque nós, como praticantes do jiu-jitsu, nós temos que trazer o cara pra um território nosso. Não faz sentido, apesar de eu ter sido um boxeador na infância, eu treinei dois, três anos de boxe no Academia Santa Rosa, junto com o Marco Ruas também, o Marco Vimarquinho treinou lá também no Santa Rosa. E o Chiquinho de Jesus, ali no Santa Rosa tinha uma turma casca grossíssima e eu me tampava na pancada, era pau pereira, eu era o único branco lá da Academia, assim, mais branquinho. Todo mundo lá era mais moreninho e a Academia era um horror, era doideira. Mas ali você aprendeu, nós aprendemos a briga de soco, nós aprendemos a ter uma pontaria no soco. E aprendeu combinação, você aprende uma esquiva aqui, outra esquiva ali. Mas depois que você conhece o jiu-jitsu, não vale a pena você arriscar o soco e ficar nessa zona que você tem 50% de chance e o outro cara tem 50% de chance. Você não vale a pena arriscar uma coisa dessa. Você praticou jiu-jitsu durante 10 anos, 15 anos, 20 anos, você já é um bom praticante, até um iniciante até de um, dois anos. Você já está um praticante, já conhece jiu-jitsu. Se você se botar naquela, 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 como é que se diz, naquele ângulo, naquela distância, pô, o cara pode te dar um soco, que seja um soco até de raspão, que pegue até de sorte. Te dá um soquinho aqui, ó, acabou o teu jiu-jitsu. Cai qualquer um. Caiu. Esconde. Você praticou 10 anos de jiu-jitsu pra nada. Exatamente. E eu falo isso, Sandro, eu tive um amigo meu que é um amigo meu especial, ele sempre, ele teve assim, ele é um cara special, como é que você diz o special? É, sim, uma pessoa com deficiência de alguma ordem. Isso. Ele era meio down, um amigo meu de down syndrome. E ele tinha uma deficiência. E uma vez eu vi esse cara em Petrópolis, o cara mais cascagrossa que tinha em Petrópolis, era um cara que arrumava briga com todo mundo. Eu vi esse cara, valentão, arrumar briga com esse amigo meu, que era um down syndrome, e deu um tapa nele, deu um tapa nesse moleque, no garoto, sabe? E esse meu amigo foi, virou, fechou os olhos e mandou um soco assim, assim na casa do vento. Mas pegou aqui, ó. Caiu na hora. Caiu na hora e com os bracinhos assim, ficou com os braços assim, ó. Ele ficou com os braços todos... Deu um espasmo ali. Aí eu fiquei... Convulsão. Aí naquele dia eu falei, exatamente, estava de convulsão, espasmo. Eu falei, olha, se um cara com down syndrome teve a sorte de conectar um soco desse, olha aí, o cara mais valentão da cidade é apagado, desmaiado no chão. Apanhou de um cara de down syndrome. Eu trago isso pro jiu-jitsu. Eu falo, depois que você estudou o jiu-jitsu, especialmente com defesa pessoal, não vale a pena você ficar na trocação. Não. É muito risco. É um risco muito grande. Mesmo que você seja um boxeador, porque você... A mesma chance que você tem, o outro cara tem também de te dar. Qualquer um pode cair ali. Qualquer um pode cair. E quando você entende da defesa pessoal, a defesa pessoal é simplesmente você armar um ambiente que você esteja seguro. Isso é a defesa pessoal. A defesa pessoal não é dar cadeirada, não é saber defender cadeirada, não é saber defender paulada, não é saber defender facada. Isso aí é parte. A defesa pessoal é você ter conhecimento de tudo que está ao seu redor. Das possibilidades. Você luta pela possibilidade. Então, ali, é possível esse cara me dar um soco. Ele está numa base boa. Olha a base dele. O cara já está com uma base boa, está com a mão de trás, está com a mão assim para trás, você já está com medo daquele soco vir lá de trás. Já está imaginando. Você já está imaginando a possibilidade. Ela te dá o estudo da possibilidade. Abertura Abertura